Hoje vamos tentar fazer um desafio diferente, pegar um time inteiro e botar o máximo de Tots possível. Será que a gente já consegue fazer isso? Pegar um time inteiro de Tots? Pra isso a gente tem a tática mais apelona, 4-1-2-1-2. Foi a tática que nos trouxe o Haaland Tots. Então vamos lá, começa o desafio agora. Qualquer Tots que aparecer, eu vou botar no time. E é claro, o Pelézinho tem sua vaga cativa, amigos. E já deixa o like se vocês querem mais desafios de draft também, comenta aí. Opa, temos a primeira aqui, a Russo. Então Russo, muito bem-vinda, ela abre a porteira para os Tots. E é claro que a gente quer os Tots brabos, né? De preferência. Mas tudo que é Tots que aparecer, vai entrar no time. Alba Redondo. Por enquanto só a Russo que nos apareceu ali. E rapaziada, outra coisa importante, tá? Hoje temos episódio da Copa do Mundo. Final da Copa do Mundo no Rumo ao Estrelato. Assiste. Não perca 6 horas aqui no canal. Pronto. Momento. Propaganda do canal já foi feita. Agora eu vou pegar aqui a Gema Gilly. Será que é assim que fala? Só um Tots na contagem por enquanto. Seguimos só com um. Tá feio o time, hein? Essa foi a tática pelona, mas por enquanto está complicado. Opa, temos mais um. Chegou aqui o Bentaleb. Dois Tots contando, hein? Precisamos de 11 Tots. Pelo menos 10, vai. Oh, o Ranco chegou e o Just. Olha aqui, é complicado. Eu vou pegar o Just que ele tem simplesmente 95 de ritmo, tá? Poderia aparecer aquele ranking agora aqui, ó. Botaria ali na zaga também. Seria lindo, mas não. Donniei não mandou ele. Vou pegar o screenar. E agora a gente vai pra lateral direita. Boa! Temos o Peters. Ou Peters. Lateral esquerdo. Quem vem? Quem vem? Quem vem? Aqui vai ser o jogador do Liverpool. E fechamos com o goleiro Tots agora. Coble, Alisson. Tudo bem. E a Shein. Aico. Tá valendo, tá valendo. Então, no time titular, a gente tem um, dois, três, quatro Tots. Precisamos de pelo menos seis, tá? Já contando ali. Quer dizer, não contando com o goleiro. Porque aí o goleiro a gente vai de a Shein mesmo. Aqui vai o Black. Agora, zagueiro, Donniei, zagueiro, Donniei, zagueiro, Donniei. Boa! Mandou aqui o louco. Tem o Roberto Carlos, mas Roberto Carlos, com licença. Hoje não é pra você não aqui. Hoje é pros Tots. Se você tivesse uma cartinha Tots, você entraria. A gente precisa de um zagueiro, mano. Um zagueiro Tots ali fecha a nossa linha defensiva. Hum, Donniei tirou o pé, hein? Pegar o Lizarazul aqui, mas a gente tá precisando de um zagueiro ainda. Agora vamos pro meio campo central. Olha o Cacazinho. Esse Cacá é da hora, né, mano? Esse Cacá aqui, ó, é muito bem-vindo. Só que temos o Pelé. Ele joga de atacante. Dá pra fazer isso. Ó, que doideira. Caramba, dá até pra botar o Pelé lá. Não sei qual seria melhor no ataque, tá? Ó, dá até pra botar a Russo de meio campo defensivo. Dá pra fazer muita coisa. Tots, Tots, Tots! Coisa linda! E vem o Tots aqui de presença. O jogador do Arsenal vai fazer a meio campo central de um lado aqui. Precisamos de outro meio campo central. Vamos lá. Tem tempo ainda de vir mais Tots. Agora não veio, né? Tá a Lisca. Caramba, faltam quantos jogadores? Ó, tem bastante. Será que a gente tem sorte? Precisamos de um zagueiro, pelo menos. Um meio campo central e dois atacantes. Teriam 10 Tots. Eu já estaria muito satisfeito. Boa, apareceu mais um Tots. O Estupinha. Aí temos um problema, né? É que a gente já tem o lateral esquerdo, que é o Loco. Deixa eu ver o negócio aqui. Será que o Loco faz outra posição? Cara, se o Loco fizesse a zaga, não faz. Poxa, queimamos uma posição na época que a gente já tem. Raul, Felipe Anderson. Temos aqui o Berbatov. Bons jogadores, mas eu vou pegar o Raul. Seguimos. Kaká, Cafu. Não, pior que tá vindo... Mano, tá vindo um zay com brabo, hein? Falando sério agora. Kaká, Pelé e Cafu. Uh, temos mais Tots a goleira. Sancho! O problema é que não tem ele nessa posição, mas ele vai jogar. Ele vai pro jogo. Tem até o lateral direito também, mas a gente já tem o lateral direito lá. O Sancho vai entrar no lugar desse meio campo central aqui, tá? Tudo bem que tá fora de posição, mas é só pro desafio. Se aparecer dois atacantes agora, eu ficaria feliz. Poxa, Rudger. Vai. A última carta ainda veio... Oh, foi bom, tá? Golovinha aqui. Golovã, né? Que fala. Já testei ele. É uma cartinha boa. Botaria no lugar aqui do Kaká. Olha, tem um estupim aqui também. Vamos botar ele na posição errada? Quase, hein? Quase, velho. Faltou aí um jogador, tá? Não tô contando com goleiro, tá? Dez jogadores já me faria muito feliz. Dez jogadores aqui, Tots. Faltou um jogador, tudo bem, que é o Pelé, mas daria pra ir pro jogo. Improvisado algumas posições, seria interessante. Mas como é o desafio, a gente vai tentar de novo. Olha, pra tentativa número dois, não veio a tática Pelona, tá? Não temos a tática Pelona aqui, mas temos a tática God, que já teve o seu momento de ouro. Pra quem é mais raiz aqui no canal, tá ligado disso. Vou começar com o Ronaldão aqui na frente. Vamos lá, nosso objetivo é um. O máximo de Tots possível. E aqui já tá complicado. Já veio dois icons, não que seja ruim. Mas pro nosso objetivo, não é o ideal. Neymar. E o curioso é que os times estão legais, né? O time que a gente rejeitou agora, tava muito bom, mano. Tava muito bom mesmo. Aqui, Luciala, Modric. Vamos de Modric. Por enquanto, zerado em Tots. Opa, o primeiro apareceu. Vieram dois já de cara. O Xhaka ou o Rubem Neves. Cara, interessante. Os dois têm 92. O Rubem Neves é mais rápido. Tem mais finalização. Empata no passe. Ganha na condução. Ganha na defesa. E perde no físico. Caramba, que cartinha do Rubem Neves. E agora a gente vai pro segundo. Volante. E aí veio o Rice. Mas o Rice tem Tots. Então deixa o Casemiro vir pra cá. Bora, zagueiro, hein? Temos só um Tots. Tá complicado. Apareceu o Pavlovich. Dois Tots no time titular. O Ranco chegou e chegou pegando seu espaço. Lateral esquerdo. Boa. Tá vindo um monte de Tots aqui. Temos o Nuno Mendes. Esse jogador aqui, lá da Turquia. E o Miguel Gutierrez. Cara, o Miguel Gutierrez é rápido, viu? 95. Eu acho que eu vou com ele, tá? Ele tem 75 de finalização. Tem um passe legal. Condução, uma defesa. O físico dele é boa. O Nuno Mendes tem mais defesa. Cara, interessante. Eu vou pegar o Miguel Gutierrez. E agora? Será que vem o lateral direito Tots? Ih, não é que veio? Carvajal é brabo. Tem um Dest também. Mano, ó, 5 Tots, hein? Do nada, assim. Um atrás do outro. O goleiro também Tots. Temos, nossa, 3 Tots aqui. Então vou botar o Musleira pro jogo. Beleza, show de bola. Pra quem tava mal, deu uma rev... Mano, mudou. Mudou o nosso esquema. Agora a gente precisa aqui de um volante e o pessoal do ataque, né? É, ainda falta muita coisa. Goleiro reserva. Ah, eles são Tots. O problema é que queimam Tots, né? A gente já tinha um goleiro Tots, mas tudo bem. Tudo bem. Uma dessas a gente improvisa e o goleiro no meio campo. E mais Tots. Caramba, e veio o Roberto Carlos também, tá? Poxa, esse louco aqui de novo apareceu. Traz pro time. Traz pro time que depois a gente vai improvisando. Não queria improvisar. Aqui vou pegar o Davis. Mano, o lateral esquerdo não, né? Vamos pegar esse aqui, ó. Volante, hein? Precisamos de um volante Tots. Doni, aí, please. Please. É pedir muito. Um volantezinho Tots. Eu sei que você mandou um monte de Tots um atrás do outro, mas um volante seria muito bem-vindo no nosso time, Doni, aí. Veio o Zico ali. Eu sabia que isso aconte... Hum, Roberto Firmino. É você, meu amigo. Olha ali, dedicação alta no ataque. E na defesa tem 5 barra 5, tá? Joga de meio campo ofensivo, ataque até meio campo central. Que cartinha doida do Roberto Firmino, mano. Chute colocado, passe direto e ainda tem o domínio aqui privilegiado. Ok, Roberto Firmino. A gente vai botar no lugar do, 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 do Modric. Olha, é só falar pra vocês que mais um Tots a gente completa um time inteiro, contando com as reservas. Teria que improvisar. Teria que improvisar, é verdade. Mas daria pra sonhar com um time inteiro de Tots. Ah, Doni, manda mais um, vai. É reta final aqui, ó. Quatro, quatro, quatro cartinhas faltam. Ela tá tirando o pé, gente. Ela tá tirando... Mandava o Sávio Tots, pô. Vai. Tots, 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 Tots. Cadê brilhando a cartinha? Não tá vindo, mano. Vai, mais duas. Vamos, 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 sem Tots. Dá pra ver, né? Porque a cartinha Tots tem um efeito fora da carta que a gente vê de longe. Quando ela tá aparecendo, já dá pra saber que vai ser Tots. Lá, lá, lá. Ah, é o coxa. Mano, olha que dó, velho. A gente faria isso aqui, ó. Loucura. Seria loucura. Botaria o musleiro aqui. Botaria o louco aqui, velho. Era mais uma cartinha, a gente teria aí pelo menos dez, como eu falei pra vocês. Mais uma cartinha. Mano do céu. Era mais uma só, mais uma. Vamos lá, pra mais uma tentativa. Vamos aqui. 4-2-2-2. Será que essa tática vai nos trazer bastante Tots? Cara, difícil conseguir um capitão Tots, né? Nunca aparece. Mas vamos lá. Lampard foi um bom jogador de início. Já temos aqui o Bentaleb. Interessante, interessante. Um Tots, um bom jogador. Agora poderia vir aqui um De Bruyne, né? Poderia, né? Mas não. O Irts tem Tots, então eu não vou pegar essa cartinha dele aqui, cara. Essa é da Euro, não é? Cara, quase nunca vejo essa cartinha dele por aí. Vou pegar aqui a James. Vamos com a James. No outro lado do meio campo ofensivo. Boa, Shrek. Caramba, que cartinha legal do Shrek. Tots joga na ponta também. 5 barra 5. E olha só, mano. Tem passe direto, controle de bola e malvadeza. Dois Tots, então. Dois Tots bons. Gostei. Será que na zaga vem alguém de presença? Boa. Vou pegar a Laia. E aí? É continuar assim. Tá bom. Tá valendo. O Ranko aqui também tá valendo. Então, mais Tots. Parece que esse time aqui tá indo. Boa, La La. Coisa linda, La La. Vem pra cá, mano. Até Tots mais ou menos a gente aceita. Não tem problema. Aí. Louco. Perfeito. Perfeito. Mano. A gente tá bem encaminhado, hein? Boa. Coisa linda, Kobel. É a tática dos Tots. Agora o ataque vai vir um lixo. Quer ver? O ataque vai vir um lixo. Não. Veio o Haaland. Caramba, mano. Assim, eu vou pegar esse Haaland. Pra gente ter um atacante bom. Porque eu acho que dificilmente iria aparecer o Haaland Tots. Tá muito difícil. E aí o outro atacante aqui. Vamos com essa jogadora aqui. Então assim, cara. A gente tem bastante Tots. Vamos contar aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete Tots no geral. Tá? Mais três Tots. Eu vou ficar muito feliz. Goleiro reserva. Vou pegar aqui o melhor. Agora, agora, agora. Uh. Olha a Donnie aí, hein? Mandou muito. Agora, mas mandou muito. O Lala perde a vaga. Mas depois a gente pode fazer um esquema aqui. Botar o Frimpong de, talvez, de meio campo. Só pra gente ter mais um Tots. Então foi bom. Foi bom. Aí, o Frimpong ter aparecido. Cancelo. Mano. Que que é isso? Mais um excelente aqui. Cancelo 95. Deixa eu ver. Essa caixinha dele eu não tinha visto ainda, não. Passe long. Passe GPS. Interceptação. Dedicação alta. Só joga lateral esquerdo. Joga lateral direito também. Então a gente tá muito bem servido. Prozamento chorando. Ó. Temos a Itana. A Itana só faz meio campo central. Tem o Rafael. Vamos de Itana. Deixa ela aqui. Ih, Vitinha. Coisa linda. Ele joga meio campo ofensivo, hein? Cara, que cartinha doido. Tá vindo um monte de Tots que eu não tirei ainda, mano. Essa é a tática. Combo sem asas. Passe guiado e passe longo. Então, Vitinha vem. Sai a nossa amiga James. Que isso? Se a gente encaixar os dois Tots que a gente tem aqui... Caramba, mano. A gente tá no lucro total. Qualquer Tots que aparecer, se aparecer, vai ser muito bem-vindo. Vamos lá. Vamos lá. Veio mais um goleiro. Nem precisava, velho. Veio mais um goleiro. Toma. Alisson virou titular. Teria um atacante Tots, mano. Agora vai vir só cara ruim. Pode ter certeza. Não vai vir mais Tots. Veio muito. Messi, 94. Mbappé, 93. E o... Mais um Tots. Vou ter que pegar ele, cara. Não tem jeito. A gente bateu o recorde de Tots. Aí. Ele não joga de atacante, esse cabeçudo? Não é possível. Só joga de SA. Mano, tive que rejeitar o Mbappé e o Messi. Ribeir. Ah, manda o Mbappézinho Tots agora. Só pra ser a cereja em cima do bolo. Tá. Não tem muito o que reclamar a Donniei nesse draft. Olha só o que a gente faria aqui. Só pra dar uma zoada, tá, gente? Botaria aqui. Botaria o Lala aqui. E pronto. Um time inteiro de Tots conseguimos. Depois de montar aí dois times, três times, sei lá. A gente conseguiu e ainda tem um Covell no banco. O objetivo foi conquistado com sucesso. Batemos recorde, onze Tots e um draft só. E conseguimos um time inteiro. Agora a gente vai fazer o seguinte também. Calma lá. O Lala vai ser o titular. O Frimpong vai pro banco. O Lampard entra ali na meiuca. O Loco também vai pro banco. O Haaland vem titular. E a nossa amiga entra lá no ataque. Pra gente conseguir entrosamento. E a gente vai assim. O que eu vou fazer? No início da partida eu vou botar o Frimpong lá na frente. Ele vai ser o nosso atacante com o Haaland. E a gente tem um time inteiro de Tots. Será que a gente tem uma ajuda com o treinador? Porque o entrosamento tá meio ruim. Opa, esse treinador aqui ajudou bastante, tá? O Francisco aqui, ó. Deu pontinhos de entrosamentos ali legais. Cara, tem bastante Tots legal pra testar também, né? Eu vi tinha um que eu tava querendo. Ele apareceu. O Sherk não testei. Cancelo, não testei. Então temos um time bem qualificado de Tots. Ó, vamos ver o time dele. Snyder, Ham. Ele vai mudar aquele driving wins, acho. Ah, o uniforme ficou uma beleza, né? Já vi aqui. Mas vamos fazer a nossa mudança aqui, ó. Vai lá, Frimpong. Vai jogar no ataque. Beleza, hein? Ainda bem que tem uns detalhes aí pretos no meu uniforme pra dar uma diferenciada. Mas tá ruim. Boa. Ela entrou pra fazer e fez. Quer dizer, ela já vai embora. Mas já deixou dela. 1x0. Participação de ouro da nossa Catuto, mano. Entrou, fez o gol, foi embora. É isso. Ó, Vitinha. Boa jogada. Cara, porrala no passe. Ih, deu pênalti. Mano, o cara chegou dando carrinho todo torto ali, velho. Deixa eu ver quem vai pra cobrança. Vamos botar o Vitinha. Vai, Vitinha. Aí, pega lá, meu goleiro. Que isso. Que esculacho. Vai lá, meu goleiro. Acho que o cara vai desistir, mano. É. Ele foi embora. Esse aí tá com o time melhor, hein? Tem carta boa aí, mano. Caio Ribeiro. Linda atmosfera no estádio pro jogo, Caio. Vilani, eu só espero que a gente veja uma demonstração de bom futebol em campo. Ô, Sherrick. Time definido e empurrado pela galera. Olho na tela. Do gol, Ter Stegen. Alejandro Grimaldo. Foi jogado do time. Ó lá lá. Cruzou. Ai, ai, ai. Cancelo bem, hein? Cancelo bem. Ai, tocou mal. Cancelo bem de novo. Na marcação ele tá bem. Tem que acertar o passe. Boa. O jogo promete. Muito em função desse cara aí, ó. Foi jogado. Todo mundo sabe como ele é habilidoso com a bola. Ó, Rala. Defesaça, mano. Usou. Ai, perdeu. E ela vai embora, tá? De novo. Vai entrar o Freipong. Nossa, que bola, mano. Meio todo mundo. Cancelo cortou. O cara tá bem louco com o meu jogador, mano. Aí não dá, né? Ó a bola. Girou bonito. O Alisson pegou, cara. Ó o Messinha. Fechou todo mundo pra cima. Ih, a bola voltou pro Messi. Aí não, né? Ah, qual é, mano? Era um passe fácil, velho. Ah, Alisson. Mano, chute no meio. Que isso? Como é que um goleiro Tots, com uma classificação geral lá em cima, toma um chute? Não foi forte no meio. Sendo que a minha zagueira deu um passe totalmente estranho. Poxa, parece que era pra gente tomar gol, mano. Ela só tá correndo com o Freipong e tá dando certo. Ninguém consegue roubar. Olha isso. Ele vai chutar e o goleiro vai tomar de novo. Ah, Alisson, para. Tem que fazer. Tem que fazer. Boa. Batão. Freipong. É isso aí, Freipong. Não é atacante, mas tá fazendo seu papel. Bora, Cherick. Tapou bem. Ai. Olha, ele só corre. Dá ali. Dá ali no meio dele o quê? Ninguém para o homem. Boa jogada do Cherick. Cruzou. Olha o Freipong. Ah, que defesa, mano. Ai, quase que a gente acertou o drible. Vai embora. Olha o Freipong, ó. Fala dele, mano. O cara que não é atacante mais atacante do jogo. Toma. Boa jogada. Boa jogada. Ai, cruzou mal o Haaland. Freipong. Freipong. Freipong na trave, mano. Boa recuperação. Lá vai ele. Bonitão. Agora foi monstro, hein. Boa jogada. Boa bola. Lança pelo alto. Ah, Vitinho. Freipong. Bem posicionado demais, mano. Centravante nato, cara. Mano, o Haaland está até quietinho. Não faz nada. Tem o Freipong. Faz tudo, homem, velho. Bem posicionado. Um centroavante nato agora, tá? Lance de centroavante nato. Olha o Vitinho já humilhando aqui. Mais uma humilhada. Opa, veio o goleitão ali nervoso. Boa bola do Salah. Alisson pegou bem. Agora o Alisson foi bem. Vai embora, vai embora, Vitinho. Olha o Haaland. Toca no Sherick. É o Cancelo. Quase que a gente chega ali. Olha o Sherick. Olha o Sherick. Merecia demais. Merecia o gol. Não saiu, mas está tudo bem. Cara, conseguimos recorde de totes. Conseguimos um time inteiro de totes. Freipong no ataque fez toda a diferença. E vencemos o jogo. É isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo.